Não é porque eu sou da roça que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro, mas prefiro o meu cavalo Não é porque eu gosto de bota que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo, mas prefiro o som no talo De onde essa batida tá espetacular? Seguro, deixa pra que esse eu vou dançar Aumento o som, acende a luz leão E mulher bruta pode reboar e cê paga a pena Aumento o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar a sonhadeira Aumento o som, acende a luz leão E mulher bruta pode reboar e cê paga a pena Aumento o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar a sonhadeira Aumento o som, acende a luz leão Mas prefiro, mas prefiro o meu cavalo Não é porque eu gosto de bota que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo, mas prefiro o som no talo De onde essa batida tá espetacular? Seguro, deixa pra que esse eu vou dançar Aumento o som, acende a luz leão E mulher bruta pode reboar e cê paga a pena Aumento o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar a sonhadeira Aumento o som, acende a luz leão E mulher bruta pode reboar e cê paga a pena Aumento o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar a sonhadeira Aumento o som